Vamos lá, hoje tem Flamengo e São Paulo, São Paulo e Flamengo no Morubi Vou trazer a escalação, a transmissão, o treino também, tudo você vai ficar sabendo aqui em um vídeo curto Então já vai deixando o like, compartilha pra todo mundo e se inscreva no canal se não for inscrito E ative as notificações para não perder nada aqui do canal, beleza? Eu sou o Carlos Barbosa e bora pro vídeo Então pra você que entrou neste vídeo pra saber onde vai passar o jogo O jogo vai ser transmitido exclusivamente no Premiere, beleza? Você também pode assistir no barra fut, barra max, beleza? E também tem transmissões no YouTube e tem meu grupo do Facebook também Que certamente por lá vai ter link do jogo também, então participa A escalação do jogo vai ser a seguinte Lembrando que Alisson e Patrick vão ser relacionados Então vou falar a escalação e depois vou falar os jogadores que não vão participar dessa partida Então a escalação do São Paulo é a seguinte Felipe Alves no gol Na zaga, Diego Costa, Miranda e Léo Na lateral direita, Rafinha, na esquerda, Reinaldo No meio de campo, no meio de campo bom Pablo Maia, Galopo, Nicão e Thales Costa Pablo Maia tem que voltar a jogar, mano Aquele futebol dele não pode ser esquecido não Um bom jogador que parou no tempo E no ataque, Kaleri Então esse é o time do São Paulo para enfrentar o Flamengo Já estão de fora dessa partida Quem está fora? Jandrei André Anderson É o Jandrei que está com trauma nas costas André Anderson está com dores musculares O Valsi que está se recuperando de cirurgia O Valsi que já vai fazer três anos que está machucado O Caio também está se recuperando de cirurgia Luan recuperando de cirurgia no adutor O Arboleda se recuperando de cirurgia no tornozeiro esquerdo Além de Luciano e Luizão Suspenso Pendurado por essa partida estão o André Anderson O Éder, Igor Vinícius, Pablo Maia e Reinaldo Então é um jogo importante O São Paulo tem que ganhar no Morubi Para somar pontos Já vem de algumas partidas sem ganhar Cinco partidas E é a hora do São Paulo ganhar E se recuperar no Campeonato Brasileiro Então é isso Deixa o seu like e compartilha Fica com o treino do São Paulo Forte abraço e vamos São Paulo E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri